Seja um anjo da guarda dos nossos anjos, é uma campanha belíssima que eu tenho o imenso prazer de levar até você. Esse pessoal aqui é do Colégio Clóvis Bevilaco em Santo André e pelo quinto ano eles estão fazendo uma gincana que é fantástica. Pra quê? Pra arrecadar até novembro mais de 30 toneladas de brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis pra ala pediátrica do Hospital do Câncer. No Hospital do Câncer a gente não precisa dizer muita coisa, né? São mais de 500 crianças em tratamento, mais de 100 estão internadas, carecendo de tudo. Principalmente de alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos porque toda criança precisa e com certeza vai ficar feliz. E felicidade é um dos melhores remédios pra qualquer tratamento, né Magali? Como? Magali é mãe de aluna, a Elayne é aluna, o Evandro é aluno, então todo mundo do colégio se uniu. Então, alunos, pais e mães de alunos, professores, funcionários fazendo essa gincana, tem quatro postos de arrecadação, né? Que é Comércio de Gás Margem, a rua Antônio Dias Adorno, 412 em Diadema, Polícia Civil de Diadema, Polícia Militar de Diadema e Carrefour de São Caetano, que também está nos apoiando. Até dia... Dia 5 e 6 de novembro. Todos os dias, eu tenho certeza, como eu disse, a gente sempre tem um brinquedo sobrando, uma roupinha, um alimento não perecível e a causa é muito mais do que nobre. São crianças que estão precisando e eu tenho certeza que você vai ficar feliz em poder dar qualquer donativo. Vamos dar o telefone, Magali. 716-2164, 456-7639, 456-6902. Gincana, pra aula pediátrica do Hospital do Câncer, a campanha é, não se esqueça, seja um anjo da guarda dos nossos anjos. Eu tenho certeza que anjo da guarda é o que você vai querer ser.